Provavelmente a 24mm 1.4 GM da Sony é uma das lentes mais difíceis de se encontrar no mercado hoje em dia. Ela é uma das lentes mais coringas que você também pode estar comprando para o seu kit. Ela não é ultra-wide, mas é uma grande-angular suficiente para você fazer landscapes, arquitetura, fotografar interiores e por aí vai. Se você jogar essa lente na pesquisa do YouTube, vai ver todo tipo de produção com essa lente na fotografia, inclusive retratos. Numa câmera de sensor APS-C com um crop de 1.5 da Sony, ela vira o equivalente a uma 36mm e a sua abertura de 1.4 faz com que ela seja perfeita para ambientes um pouco mais escuros e faz fotos incríveis em grande-angular com uma ótima profundidade de campo. Com a 24mm 1.4 você consegue um look que você não encontra em nenhuma outra lente. Por isso, ela é tão disputada e geralmente quem tem não se desfaz, o que faz com que ela seja um machado raro quando você encontra uma usada no mercado. E aqui temos ela e toda a linha GM lacrada de fábrica à pronta entrega. Se você trabalha com vídeo, provavelmente essa é uma das lentes mais essenciais para o seu kit. Com aproximadamente 9.2 cm de comprimento e pesando apenas 445 gramas, ela é composta de plástico resistente com o mount sendo de metal, é claro. O que acaba sendo bom para quem preza por lentes mais leves. Lentes feitas de metal são bem mais pesadas. Ela tem o peso ideal para ser usado em um gimbal como a Sony A7 III, por exemplo. Por ser uma grande-angular, você consegue ter muito da cena e criar um look cinemático único. Ela utiliza filtros de 67mm, é que é bom caso você já tenha uma lente no seu kit que já utilize filtros nesse diâmetro. Como eu tenho uma lente de 35mm, eu consegui usar os meus filtros nela. Como esperado de lentes dessa linha, você conta com um parasol e uma bolsa para você guardar sua lente quando precisar levar ela para algum lugar. Essa lente tem um dos anéis de focos mais suaves que eu já tive o prazer de usar. E ela também conta com um anel de abertura que pode ser usado com cliques, onde você sente melhor a passagem de cada um dos pontos, ou de forma suave, que é perfeito para ser usado na hora de uma gravação, por exemplo, já que vai fazer zero barulho. Você também, é claro, tem a opção de mudar a abertura pela câmera. Ela também te permite mudar o modo de foco direto na lente, o que agiliza bastante caso você queira uma maior precisão durante a focagem e não queira ficar entrando no menu da câmera toda vez para mudar essa configuração. Como se não bastasse todas essas vantagens, essa lente ainda tem um botão de fixação de foco e com certeza é a cereja em cima do bolo para fechar com chave de ouro os elementos externos dessa lente. Lentes de 24mm com uma abertura de 1.4 não são fáceis de se fazer e em termos de qualidade de imagem essa lente impressiona até as pessoas mais críticas. Ela te entrega um contraste maravilhoso e uma nitidez de ponta a ponta sem aberrações. Nitidez que é mais evidente em 4 de abertura, mas também sendo ótimo em 1.4. Com uma abertura circular de 11 lâmetros, o boca dessa lente é surpreendente. Inclusive a transição do assunto em foco para a área desfocada também é muito suave. O que mais me impressionou nessa lente foi a distorção, ou melhor, a falta dela, né? Direto da câmera a lente tem pouquíssima distorção e o pouco que tem pode ser facilmente corrigido via software se você quiser. Em segundo lugar, o que também me impressionou foi a pouquíssima taxa de aberração cromática, que para uma lente de 1.4 costuma ser bem alta. Mas nessa lente é mínima, até mesmo em 1.4, e o pouco que tem pode ser corrigido via software, mas em F2 você já se livra completamente dessas aberrações. A distância mínima de foco é de apenas 24cm, o que te deixa bem próximo ao assunto e te permite criar perspectivas únicas. Combinando isso a abertura de 1.4 se abrem possibilidades de desfocar bem o fundo e manter o assunto bem nítido com uma transição de desfoque bem agradável. Essa lente tem um sistema de um motor de autofoco DD-SSM, um motor extremamente rápido e preciso. Acerta todas as vezes e você pode estar mudando a velocidade de resposta do autofoco para que ele se encaixe melhor na sua produção. Essa lente infelizmente não conta com a estabilização no corpo dela, mas você pode estar utilizando em uma câmera como a A7 III, que conta com o IBS, então não vai ter problemas filmando com ela na mão. Ainda assim eu recomendo o uso de um gimbal nas suas filmagens. Então é isso, se você quer investir em apenas uma lente premium Sony e gosta da distância focal de 24mm, eu super recomendo a 24mm 1.4 GM da Sony. E aí, curtiu essa lente? Então corre no site e garanta logo a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.